Tenho, mas lá a moto está muito entre os dias, que ele é, olha, estava a deixar-nos brilhar. Falta o André, precisamente, o André. É verdade. É como ele, que ele também é grande, tem uns braços grandes. Ele é cantor. É, é, é músico. Então, o André diz e faz, vá, alguma... Vamos ter focado no outro livro, em família. Diz e faz alguma, vá, porcaria, dentro de casa. Portanto, achei que era, podia dar jeito, um pequeno penico para o André, para fazer as suas, pronto, coisas. Ah, eu digo vacio. Eu também. E às vezes há pessoas que dizem vacio. É, vacio, acho mais chique. Vacio é como eu digo no Alentejo, mas há pessoas que dizem vacio. Mas eu acho isso vacio, ou esse penico. Isto é para os bebês aprenderem. Mas eu acho isso bem giro. É, super. Sim, mas olha lá, mas porquê é que ele só faz porcaria na casa? Porque ele diz muito disparate, mesmo a relação com a Zinella é um grande aborrecido, está sempre a controlá-la, está sempre... Parece aquele homem controlador, é? É, é sempre chateado, ou porque tem ciúmes de Renato. Ele é um pouco passivo ou agressivo, ou não? Isso eu acho que não, acho que é só inseguro, ele é muito inseguro, está sempre com crises de ciumite dentro da casa, a fazer cenas. Sim, mas as crises de ciumite, por vezes, podem levar depois a cenas mais desagradáveis. E faz uma coisa pior, que é não fica contente pela namorada, quando ela ganha alguma coisa lá dentro, uma imunidade, ou ele passou esta semana a dizer que acha muito injusto se ela for à final, se ela ganhar, aliás. Portanto, quando é o próprio namorado a dizer isto, acho... Ah, e nas provas, às vezes, dá-lhe uns adjetivos não muito simpáticos. É, ele não é assim muito fofinho para ela. Eu acho que ele, pronto, dá-lhe jeito, tem-lhe ali, coisas... Vamos espreitar o André? Vamos espreitar, vamos lá. Se tu não me queres aceitar como eu sou... Mas onde é que eu não te aceitei? Eu não digo nunca que nós temos de terminar. Porque ainda ontem eu falei, e fui chamado ao conviccionário, precisamente fui na tua conversa, porque tu próprio até te sentiste mal, e diz desculpa, porquê? Porque eu fui na tua conversa, porque não me aceitaste como eu era, e quiseste mudar, e quiseste que eu pedisse desculpa, pelo aquilo que eu disse, aquilo sou eu. Eu não devia ter pedido desculpa, mas mesmo assim senti-me mal, fui na tua conversa, fui dar-te ouvidos... Estás a ver o que estás a dizer? Estás a ver o que eu disse? Isso é não me aceitares como eu sou. Estás a querer como muda.